E aí galera cachorreira, mais uma live iniciando aqui no Facebook, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, sinaliza ali o negocinho para sinalizar, para seguir os nossos vídeos, para ser comunicado. Bom para cachorro! E como é que estão os treinos bons para cachorro? Treinando muito! Então meus amigos, o que eu vou falar hoje? Vou falar hoje sobre grande Ayrton! Grande Ayrton, o fígado é a picanha para os cachorros, Ayrton! Então meus amigos, o que eu vou falar hoje? Volta e meia, eu comento nas minhas postagens sobre Drive. E muita gente me pergunta o que é Drive, porque já ouviram outros adestradores falarem em suas postagens o que significa Drive, por eu ter comentado. Então eu vou explicar para vocês o que é Drive. Drive, se a gente traduzir do inglês, significa impulso, tá? Ayrton Leite é impulso. Geralmente nos... Grande Daniel Costa! Geralmente a gente classifica, quando a gente vai comprar um cachorro, para esporte, para agility, se o cão tem altos drives, ou seja, altos impulsos. Eu posso também chamar isso de impulso de sobrevivência. Então eu tenho Drive Food, que é um impulso por comer, por se alimentar. Eu tenho Drive de caça, que é um drive dele caçar, dele perseguir a presa, que no caso, no treinamento a gente usa bola, o mordente. O Drive de presa, Rafael Lima, meu amigo, bem-vindo a todos. O Drive de presa, que é dele manter a caça e trazer, levar a caça para sua toca. Eu tenho o Drive de defesa, que é o Drive que acontece, que surge quando o cão já está adulto, que tem uma maturidade, que ele passou. Que é o Drive de proteger a sua vida, de proteger seu território, que é o Drive muito ligado à agressão. E o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar especificamente sobre o Drive Food. Os europeus já classificaram isso há muito tempo. E a necessidade de nós, adestradores, tanto para te adestrar um cão para esporte, como o próprio cão pet, ou um cão para agilite, é necessário que ele tenha um bom Drive Food. Por quê? É um Drive que você vai começar toda a obediência. Como você vai iniciar uma obediência se o cão não quer comer? Nós ensinamos, nós induzimos o cão a formar o comportamento, que é o senta, o deita, os truques para o show dog. Como que você faz isso? Através da comida. Então, quando eu vou escolher um filhote, independente se é para pet, se é para esporte, se é para polícia, eu sempre vejo também se ele tem bom Drive Food. Porque o cão que tem bom Drive Food, ele revela também uma vitalidade. Ele revela que ele tem uma saúde. Ele revela que ele tem uma disposição. É um requisito básico para te começar uma obediência. Você precisa desse impulso por comida. que é um impulso primeiro de sobrevivência. Se o cão não tem um impulso grande por comida, o que você vai pensar, você vai chegar a uma conclusão, é uma cadeia que de repente ele pode ter um pouco de menor Drive de caça. Por que ele vai caçar se ele não tem fome? Então, o Drive Food, ele é essencial. O cãozinho tem que comer. Quando eu vou adestrar um cão para pet e ele não tem apetite, complica muito. Então, o que a gente pede? Essa refeição deixa que eu vou dar a comida dele no treino, para ele ter a vontade de comer. Então, simplificando, o que é a Drive? É o impulso. A gente classifica na área canídia os impulsos por sobrevivência que o cão tem. E quanto mais desenvolvido for esse impulso, melhor vai ser para treinar ele, dependendo do cão, para a polícia, para o esporte e o cão pet também. O Drive Food é requisito essencial e básico para você ter uma boa treinabilidade. E aí, não importa se é para um cão pet, se é para um cão de esporte, se é para um cão de polícia ou mesmo de guarda. Você tem que ter. Por que você tem que ter um bom Drive Food? Quando ele tem um bom Drive Food, esse impulso por comer pela sobrevivência, o que acontece? Você usa o próprio instinto da comida para ir dessensibilizando ele. Eu vou dar um exemplo. Você vai ambientar esse cão em diversos ambientes, em vários lugares, em pisos planos, em pisos quebradiços, em pisos íngremes. Você vai conduzindo o cãozinho com a comida e ele vai sentindo, né? Mas ele nem está ligando. Por quê? Porque o impulso maior dele é o impulso por se alimentar, por sobreviver. E, automaticamente, você está ambientando ele. Ah, ele tem uma sensibilidade à água, por exemplo. Você vai começar a pingar algumas coisas, pegar uma mangueira bem levinha ali na água e ir guiando com a comida. O impulso dele por comer vai te ajudar a fazer com que esse cão vença os medos. Agora, se esse cão não tem um impulso por comer, o Drive Food, complica. Porque o Drive Food é o requisito básico para te começar a construção da tua obediência. A tua obediência em todas essas áreas que eu estou te falando. Então, eu não sei se eu consegui passar aqui a importância que tem o Drive Food e o que o Drive Food revela. Não é verdade? Então, quando eu vou escolher o meu filhotinho, o que eu vou fazer? Eu vou ver se ele é um filhotinho comilão. Eu vou dar, se eu puder, e analisar as outras características, os outros Drives, se ele tem a ânsia por comer. Eu vou dar preferência para ele, para este filhote. Por quê? Vai revelar que ele tem um instinto de sobrevivência alto, vai revelar que ele é um filhote que tem uma vitalidade, que tem uma saúde, que tem uma disposição para viver, para vencer os obstáculos. Agora, o meu filhote não tem muito apetite. O que eu faço? O meu filhote tem baixo Drive Food. O que eu faço para aumentar? Eu posso aumentar ou não o Drive Food? Eu posso aumentar os Drives ou não? Sim, você pode aumentar. O Drive, o Impulso, ele é passível e ele está sempre em transformação. Então, eu pego um cão com altos Drives, eu posso transformar esse cão de altos Drives em um cão mediano em Drive. E um cão com baixo Drive, dependendo da maneira que eu vou manejar. Eu pego um cão com pouco Drive, eu posso aumentar? Sim, você pode aumentar. Tanto que muitos treinadores tops aí pegam cães medianos em Drives e transformam eles em super cães através do treino, através das técnicas. Isso de Drive Food, Drive Play, Drive de caça, Drive de presa, Drive de defesa, a Europa já descobriu há muito tempo. E todos esses Drives são passíveis de serem aumentados ou diminuídos. Por exemplo, como que eu vou aumentar o meu Drive Food? Os europeus nos ensinaram, ainda dão essa aula há muito tempo. Nenhum brasileiro criou isso, essa técnica. Você pega, ele está comendo ali com um potinho, e você vai tentando tirar ele da comida. Então, ele está comendo e você vai empurrando, ele vai tentando comer, você vai tirando, ele vai tentando. E o importante é o quê? O cão nunca comer todo o pote que está na ração. Ele tem que pensar que ele sempre deixou um pouco no pote para outra vez ele voltar com mais gana para tentar comer toda aquela comida. Ou seja, para cães que têm baixo Drive Food, esse é um exercício que se você fizer com uma regularidade, você vai aumentar o Drive desse cão. Não vou dizer que esse cão vai ter um Super Drive, mas você pode, sim, aumentar muito, muito o Drive dele. e o Ayrton Molinari pergunta, esse Drive Food muito alto pode causar algum problema de ele atacar o pote dos outros cães? Claro que sim. Como ele tem muita vontade de comer, ele vai ir no pote dele e ele pode passar para o pote do outro cão, sim. O detalhe que nós estamos falando aqui e temos que analisar os vários tipos de cães. Um cão pet, eu não preciso de um cão pet com um Drive altíssimo de food, eu posso ter um Drive Food normal, ele gosta de se alimentar e ele vai ter uma treinabilidade. Ah, eu quero um cão para a polícia, um cão para esporte, para hipo, para guarda, para proteção, eu posso aumentar mais esse Drive porque vai me facilitar para mim ambientar ele, para mim desensibilizar, para mim ter maior treinabilidade, para ele seguir os exercícios, para ele fazer com maior perfeição porque ele vai estar ali querendo a comida. Então, você vai montar o comportamento com uma facilidade muito maior. Então, vocês já aprenderam o que é Drive, que é impulso, o Drive Food, que é impulso por comida, tá? E você já aprendeu também como você aumenta esse Drive, correto? agora muitas pessoas me perguntam, qual é o melhor petisco? Qual é o melhor petisco para treinar meu cachorro? A resposta, ela, ela é, não é tão simples assim, o melhor petisco é o que o cão gosta mais. Por que que eu engatei o Drive Food com o melhor petisco? Percebam essa cadeia de pensamento, se o meu cão tem bom Drive Food, ele vai ter uma vontade maior de comer qualquer coisa. Então, se o meu cão tem um apetite voraz e ele treina bem com a minha ração, com a ração dele, eu vou usar a ração, porque aqui eu não vou desequilibrar a dieta dele, eu não vou inserir muito sódio, como alguns petiscos têm, eu não vou ter, eu vou ter uma, eu vou conseguir manter um equilíbrio na dieta. Então, eu uso a ração. E como que eu faço isso? Ao invés de colocar a comida no pote, não é verdade? Eu pego e vou dando no treino. Quando eu vou adestrar algum cão de uma casa, eu digo, não dê a comida, deixa que eu dou no treino. Por quê? Porque se o cão tem bom Drive Food. Por quê? o que que eu faço? Eu pego, utilizo aquela refeição que ele iria ter normalmente e coloco no treino. Então, o melhor petisco, entre aspas, é a ração. Se ele responder bem à ração. Ah, o meu cão não está respondendo bem com ração. Ele vai um pouco, ele não, ele não tem aquela, aquele impulso no treino. Para mim, conseguir moldar, induzir o comportamento. O que que eu faço? Qual o melhor petisco? Sem dúvida alguma, depois que você sai da ração, eu recomendo a salsicha. A salsicha, para mim, é liberada pelo veterinário. Você pode até comprar uma salsicha com menos sódio, light, ela tem um bom nível proteico, de certa forma. Então, você usa a salsicha e os cães adoram salsicha. Então, a minha sugestão, o melhor petisco é, primeiro, a ração. Porque daí você não vai estar tirando o cão da dieta dele. Você vai estar mantendo. Segundo, o cão não tem muito drive, ele não está com muito apetite. Então, eu vou e ofereço a salsicha para o cão. Ah, o meu cão, nem com a salsicha, nem com a salsicha ele vai muito. Daí, é hora de você parar. Você tem que parar e começar a analisar se esse cão não está comendo muitas coisas na casa, qual a ração, se você não está sobejando muito a proporção da ração. Porque se você tem que passar para a carne, por exemplo, já não é legal. Se você tem que passar para dar um fígado para fazer com que ele tenha mais impulso, também não é legal. Então, meus amigos, o que eu quero dizer? A Cláudia perguntou ali a questão da ansiedade. É claro que para um cão pet, como eu falei, ele não precisa ter grande dry food. se ele tiver um dry food normal, já está ótimo. Você não vai querer que ele fique ansioso demais pela comida. Então, dry food normal, tranquilo. Só que mesmo um cão pet que não gosta de se alimentar, que tenha dificuldade, não é bom. Porque ele fica mais suscetível a ter uma doença, ele fica mais difícil de treiná-lo, de conquistá-lo, enfim. para cão de esporte, para cão de guarda, para cão de agility, nas diversas modalidades de esporte, é bom que o cão tenha um alto dry food. Então, vocês já ficaram sabendo o que é dry food, não é verdade? O que é dry food, qual o melhor petisco para treinar, né? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostaram dê um likezinho, se inscrevam no nosso canal no YouTube e semana que vem eu venho com outro assunto, espero mais interessante do que esse para vocês estarem sempre vendo as nossas lives. Se gostou, compartilha, se tem dúvida, comenta, bota seus casos. O teu cão, ele se alimenta bem? Ele gosta de comer? Vamos falar sobre isso. Eu quero saber como é o dry food do teu cachorro. é alto, é baixo? Você sente dificuldade quando ele não come? E detalhe, detalhe, uma dica que eu vou dar para finalizar. Meu cãozinho não está comendo. Você bota a porção dele de área, ali a porção, se você divide em duas, três vezes. Botou, esperou cinco minutos, ele não quis, você tira e volta a dar a ração só na outra, no outro horário que ele iria comer. Com o tempo, ele vai perceber que, se ele não comer naquele momento, ele vai perder a refeição. Quase, Ayrton? Quase! ele vai perder a refeição e ele vai começar a dar valor à comida. Então, você já aprendeu o exercício que eu ensinei do pote, afastar o cãozinho, eu vou gravar um videozinho depois, com a Trix, para mostrar para vocês. Como aumentar o dry food com o exercício de ficar tirando ele da comida e sempre ele tem que ficar com um pouco no pote, daí você tira. Você já viu que o manejo na comida é fundamental, ou seja, ele está comendo, você colocou a ração, ele não comeu, espera cinco minutos, você tira. Botou de novo, ele não comeu, você tira. Botou de novo, ele vai comer, porque o estômago vai falar mais alto. Isso não é crueldade com o cão, mas é importante até para o mental do cão, ele valorizar a alimentação, ele valorizar valorizar a comida. Então, meus amigos, façam esse teste, espero que vocês tenham gostado, me digam se o seu cão tem dry food, se não tem, se está enfrentando algum problema na hora da comida e eu vou tentar responder todas as perguntas. Se inscreve no nosso canal no YouTube, que eu vou começar a fazer uns vídeos por lá, eu vou ficando aqui, que já está na minha hora, com muito, muito, muito cachorro, 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 не said, eu vou ficar né, o só lassen, jetzt, professor, Obrigado.